E segue acontecendo na Sochupé o concurso que vai escolher o melhor café do Brasil. É o Cup of Excellence. Na tarde de ontem, os líderes das entidades que estão organizando o evento fizeram um bate-papo com cerca de 15 jornalistas de todo o país. E falaram sobre essa edição do torneio e o salto de qualidade que o Café Nacional deu em relação aos últimos anos. O bate-papo aconteceu no salão onde estão sendo avaliadas as amostras dos cafés naturais especiais. Conversaram com a imprensa, presidente e vice da Cochupé, o diretor-executivo da ONG Aliança pela Excelência do Café, a ACE, e a diretora-executiva da Associação Brasileira de Cafés Especiais. De modo mais informal, todos comentaram sobre a evolução da semente nacional nas últimas décadas. Carlos Paulino e Carlos Augusto de Melo explicaram que, em relação ao começo da abertura do mercado estrangeiro para o café brasileiro, na década de 70, a qualidade é incomparável e que para a SMC, empresa da própria Cochupé que cuida das sementes especiais, poder sediar o evento é uma honra, pois serve como vitrine para a cooperativa e, claro, também para o país. O diretor da ACE, Darren Daniel, junto de Vanuzia Nogueira, explicaram a origem do concurso e que avaliar cafés nacionais tem se tornado tarefa difícil devido à qualidade crescente. O americano destaca que esteve há 10 anos no Cup of Excellence e não há comparação com o que avaliou à época. Hoje, o que eu provei é incrivelmente diferente do que eu provei em 2007, quando eu era um dos juízes, e eu senti o salto na qualidade em relação ao que vi há 10 anos. Eu não provei em 2007 o que eu provei hoje, o que significa que o Brasil evoluiu de muitas maneiras e, aos poucos, se percebeu que era preciso fazer mais para atingir um mercado muito especializado. O presidente da Cochupé, Carlos Paulino, afirma que tanto cafés especiais e naturais estão se tornando grandes expoentes do Brasil e que a SMC tem visto também crescimento na demanda pelos tipos mais finos. Independente de ser especial, isso eleva a qualidade, o nome dos nossos cafés comódicos. Paulatinamente, nós estamos conquistando mercados de cafés de qualidade. Em relação ao evento deste ano, que mais uma vez dará a chance aos ganhadores de leiloar suas sementes na internet a valores acima dos R$ 50 mil por saca, Vanuzia destaca que a expectativa é sempre atrair cada vez mais produtores para participar do Cup of Excellence e que os juízes internacionais perceberam uma evolução na tendência do café brasileiro. Difundir isso para a maioria possível dos produtores, para estimular todo mundo a fazer qualidade, o ano que vem está aqui com a gente. De repente não está esse ano ainda, mas o ano que vem pode estar começando a estar aqui conosco também e isso é o principal para a gente. Melhor do que nos anos anteriores e estão colocando que a gente está dentro de um processo de divisor de águas com definição de novas tendências para o consumo e para a produção de cafés de qualidade. Não há motivo exato para uma produção tão plural e de tão alto nível no Brasil para cafés especiais. Todos comentam que quanto mais rara a semente de qualidade, mais o mercado se valoriza. Esse mercado, aliás, passou a olhar com outros olhos para o nosso país nos últimos tempos. A qualidade se tornou mais importante do que a quantidade. Ela vai exportar esse ano uns 60 a 80 mil sacos de cafés especiais, uma quantidade muito superior que está sendo examinada aqui. Não são cafés de qualidade aqui, mas são cafés que o produtor está recebendo um preço bem superior ao preço do mercado de café comódica. Esse é o ponto central do que estamos fazendo aqui. É tentar mudar a percepção através desse concurso. E eu acho que o mercado está começando a entender que há um café de muita qualidade no Brasil. Acho que a prova está aqui. E acho que há uma linha de produção de café de alto nível no país. E hoje começaram as avaliações dos cafés naturais. Essa etapa vai até o sábado. No domingo tem a premiação a partir das 5 da tarde no Clube Operário. E na segunda-feira, dia 22, eu lembro de novo para vocês, a TV Sul vai exibir um programa especial sobre a cerimônia de encerramento a partir das 7 horas da noite. Não perca!